O vlog Meu TT do CEO, nossa, a verdade, calma Galera, eu e o Piu começamos hoje Confesso que estava esperando ele me chamar por vergonha de mim mesmo E ter referido a ele daquela maneira Dias ruins resultam em atitudes ruins E falar o que falei de uma pessoa que considero tanto não é legal Me desculpei e pedi perdão ao mesmo Nossa amizagem é muito além do que entendimentos errados da minha parte Estava sensível, entendi errado e não estava dormindo bem Até hoje por não me resolver isso com ele Eu amo esse cara e só nós dois sabemos disso, então foda-se o resto Ai que fofo CEO, você foi um homem Você é um homem, você não foi, você é Você é uma pessoa muito especial Você é muito especial Muita gente tem uma imagem de você Eu mesmo tinha uma imagem de você Do DRKZ carecóide mesmo, brutão Do DRKZ carecóide, brutão Mano, o DRKZ é um amor de pessoa, mano O DRKZ é um amor de pessoa e todo mundo E todo mundo tem seu lado, rapaziada Que você não está com o dia bem, né mano É foda, é foda, ainda bem que como Se resolveram já pra cima CEO E pra cima Pio 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 Pio